Mas e por que você começou outro canal? Pô, o canal falando sobre negócios de nerd e tal. É passar a sua experiência pra frente? É, cara. Pô, eu tô fazendo marketing digital desde 1999. Quando eu comecei realmente a trabalhar com a internet, a ganhar dinheiro com a internet. Eu lembro até hoje, Vilela, quando eu recebi o meu primeiro cheque de 50 dólares. Eu não acreditei, surreal. Eu recebi um cheque na minha casa. Eu liguei pro meu pai. Pai, eu recebi um cheque de 50 dólares. Meu filho, não é possível. Isso dá dinheiro mesmo? Ó, empalha. Faz um quadro com esse cheque. Eu vou fazer quadro? Fui lá, descontar o cheque. É, vou descontar. Porra, cinquentão. Cinquentão, casca grossa. Fui lá, chegamos a ganhar alguns cheques lá. Eu lembro direitinho. Eu lembro um cheque lá. Eu ganhei de 300 dólares. Caraca, 300. Doleiro do dólar, tava 3. E não é que nem hoje, né? Tava mais baixo, né? É, porra, cara. Mas, olha, fazia uma diferença gigante no meu... Aí começou a melhorar, né? A gente começa a melhorar, sim. Mas eu tive uma fase, cara, que eu fiz assim, ó. Foi qual fase? Foi quando eu comecei a vender conteúdo online. Tá. Quando eu comecei a vender conteúdo online em 2003. Por aí. Olha, pra você ter noção, com 23 anos de idade, eu fiz meu primeiro milhão de dólares. Caralho. 23 anos? É. O Monark foi com 23 também. Olha que coincidência. Ele falou... É, foi mais ou menos... Monark, um milhão de reais. É, um milhão de reais. O meu de doleta. 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 Então, quando vier alguém que fala, é um milhão de euros, aí ganha. Aos 23. Que safado, não. Já pensou? Não, eu... Você pode cortar o que o cara fala? Não deixa ligar de mim, não. Mas aí, o que acontece? E eu lembro, cara, eu e o Andres, a gente entrava na... Com 23 reais, você pirou ou não? Não. De boa? Estava entrando muito dinheiro. Aí, na verdade, foi... Não, porque eu falo pirar de... Vou gastar pra caramba, vou vir da louca e tal. Ah, foi, foi. Comecei a gastar. É? Comecei a gastar. Mas o que é? Começou a comprar casa, melhorar a vida da sua família? O que é que você... Uma errada, uma errada. Eu falei que foi 23, mas não foi. Foi 25. Foi 25. Vamos ser honestos. Mas... Já melhora. Já melhora. Já melhora. Já fica melhor, né, cara? Porra. Vai que alguém vai estudar meu passado. Não foi com 23, não. É, mentirou. Tá vendo como ele mente? É a lúcia do Isinobre. Vai entrar. É. Veja bem, ele usou o número 25. No final das contas, com relação ao Isi, eu fico feliz do Androide no seu 13, né? Mas enfim, vamos lá. Isinobre vai vir aqui um dia também e vai colocar outras teses aí, né? É, ele vai falar. Veja bem. É. Eu quero que você saiba que, olha só... Na verdade, eu não sou o Isinobre. Meu irmão, o Isi, você fala muito difícil, cara. Eu não consigo entender o que tu fala. Fala mais fácil, rapaz. Porra. Mas vamos lá. Aí é... Mas sim, cara, a gente começa... Então, você chegou a... Foi, olha, na verdade... Na verdade, não é assim. Não é um negócio que você faz assim. Você vai... É uma linha linear que você vai perceber. Ah, não é num ano. Você tem muito pouco e... Não, vai ganhando. Você vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Caraca, a gente faturou nesse ano tanto, né? Que tipo, porra, um milhão de dólar a gente faturou. Então, aí a gente começa... Pô, cara, pra você ver. Dois anos atrás, tava eu e o André escolhendo lá qual que a gente comprar, né? Escalotóide, pelo preço. Caramba. Porra, no ano seguinte, tá eu e o André entrando em qualquer restaurante sem ver cardápio. Sem ver preço de cardápio. É uma mudança. É. E você não percebe que você não tá vendo mais isso. Você fala assim... Uma hora eu cheguei... Caramba, Andressa, a gente não tava vendo preço. Andressa, é, não tô mais. Isso vai acontecendo com você automaticamente, sabe? Isso vai fazendo isso acontecer. Então é bacana. Quando você começou a ver que tava dando certo financeiramente e tal, e aí? Aí, cara, eu entrava nas lojas e tinha preconceito. Sabia que tinha preconceito quanto a idade? Como assim? Eu era muito jovem. Hoje eu preconceito porque eu tô muito velho. Não pode, hein? Porque isso é muito feio, hein? Velhoofobia não pode. Muito velho com 34 anos? E não é velhoofobia, é idosofobia. Idosofobia. Idosofobia, porque velho, vocês sabem que... Aqui, ó. Cascada, grossa. Porra. Para direito comigo. Faz o thumb, olha o thumb do seu vídeo aqui. Olha lá. O peitou lá mexendo. Mas aí... Assim, ó. É o Terry Crews. Como que é o... Terry Crews. E... Aí eu entrava nas lojas, cara, e tipo... A galera não vinha te atender. Pô, tu quer ver uma, cara? Que foi radical. Porra, essa Andressa sabe do ar-condicionado, Andressa? Da moldura do ar-condicionado. Eu precisava da moldura... Precisava da moldura de ar-condicionado. Tá. Moldura de ar... Aquela caixa de madeira do ar-condicionado. Aí eu falei, porra, Andressa, vamos parar nessa loja de construção aqui. A Andressa parou. A gente tinha... Cara, a gente tinha um palio. É, a gente tinha um palio. É, um palio. Mas eu tava bem já, financeiramente, já. Só não tinha trocado de carro. Aí eu parei, né, na loja. Falei, porra, vem cá, cara. Tem uma moldura de ar-condicionado. Aí o cara fez assim na minha. Olheu pro palio? Não olhou pro palio. Não sei o que ele fez. Não sei. Eu tava lá dentro. Aí o cara fez assim pra mim. Não tenho. Não tenho. Não tenho? Não tenho. Aí você apontou? Não, não. Eu falei assim, beleza. Então tá, você não tem, né? É, não tem. Aí eu virei de costas e fui embora. Fui indo embora. Ainda enxergava bem pra caraca. Tinha que eu, periféria. Aí eu li um cesto, brother, cheio de moldura de ar-condicionado. Eu falei, ô cara, como é que tu falou que não tem? Olha que tá cheio. Não, não. É que essas molduras aí são muito caras. Eu falei, meu irmão, eu tô com um valor estampado na minha testa aqui. Você conseguiu ver? Tem algum número aqui em cima, dizendo qual o valor que eu tenho? Não, não, é que, veja bem, eu anusei. Aí eu falei, porra, eu quero isso aqui. Ah, não, você quer? Então tá ótimo. Porra, não dá pra entender.